O Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, da rede FEMIG, recebeu uma unidade de hidratação para tratar casos de dengue. São 30 cadeiras para hidratação venosa. A previsão é que o local atenda de 50 a 200 pessoas por dia. Em caso de agravamento do quadro de dengue, o Eduardo de Menezes também recebeu 10 leitos para internação. Tem alguns pacientes que a só hidratação oral não dá conta, né? Ou porque o paciente está com muita diarreia, porque o paciente está com muito vômito e não está dando conta de hidratar. Ou então porque o paciente está evoluindo com formas mais graves mesmo, né? Então esses pacientes, só hidratação oral não vai ser suficiente. Esses pacientes, eles precisam realmente de hidratação venosa. A unidade só recebe os pacientes que são encaminhados pelas UPAs, postos de saúde e serviços médicos. Uma pessoa tem que ir para a UPA ou para um serviço de saúde, vai ser avaliada nesse serviço e esse serviço, se achar necessário, vai encaminhar para cá. Então o atendimento não vai ser feito diretamente aqui no Eduardo de Menezes. A unidade de hidratação não é um pronto atendimento. Ingrid está com febre, dores no corpo e na cabeça há três dias. Foi a uma UPA e lá foi encaminhada ao Eduardo de Menezes. Passei na triagem, depois aguardei novamente, depois a médica me chamou, me examinou, mediu minha pressão, fez o teste do pulso e tudo mais. E depois só fiquei aguardando e me encaminhou para o hospital. A unidade do Hospital Eduardo de Menezes é a primeira montada em Belo Horizonte. Ainda em abril serão implantadas novas unidades em Contagem, Betim, Santa Luzia e Vespasiano. Atualmente, 17 municípios do interior de Minas Gerais possuem unidades de hidratação. Dasnui Pesasiano. Atualmente, 18 metodela. Tinha hoje em dia com um centro. risas do junto a cidade com coisas dire環идas quanto o professor de Menezes é um monte de construção de tremendo eu. Então, vocei muita coisa que é aqui. Precisa de iria a parte da área das surrounding convertedamente mais das운�idades de Cen... Do recht. ... ... ... ... Obrigado.